Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que nós estamos na chácara, né? E olha lá que trouxemos uma turma pra cá, gente. Tio Roninho, Tia Inete, minha sogra, né gente? Aí eles faziam um defumadinho, né? Então eu bati os temperos ali e a moeira tacava na massa. Na massa não, na carne, né? Vou mostrar. Eu fosse vocês jogavam o que sobrou, né? É, vão jogar. O que sobrou de sal, vocês vão tacando. Eu fui jogando de boi. Vai jogando. A minha eu fiz bastante. Eu fui jogando assim e passando. Não, ela tá ajudando a atrapalhar. Olha, que delícia. Eu já cortava aqui, ó. Já tinha na panela e já cortava pra jantar. Não pode. O outro tá guardado. O tio Roninho vai fazer, como é que é, tio? Torresmo. Não, aqui você tá fazendo suco de cevades. Não, esse é suco de pinga. Suco de limão com cachaça. Suco de limão com pinga. Limão da chácara. Limão, limão caipira, porque ele mora num sítio. Por isso que é caipira, né? Aquele bora da chácara. Nossa! Aí tá feito, ó. Lá. Por que não vai lavar a mão minha filha e prender esse cabelo, meu amor? Minha sogra já vai na custé. Minha sogra já apavora, ó. Ela tá querendo. Fumei o ano inteiro, já. Tá dois bilhete e quatro. É nada, nem dura muito. E come não dura muito, não. Aí tá se aprumando. Ó, mãe, você olha no vidro, né? Ó. Aqui, ó. De perto não, a gente tá no vidro. Não vidurei, ele tem que passar a verniz. Nossa, ficou linda, né? Ó. Ó lá, a placa nossa. Sacanão de ondas. Ficou bonita. O primo nosso que faz. Ah, é? E vamos pôr pra carregar esse celular. E ainda tem que arrumar as camas, gente. Ó lá, eu pedi pra criança fazer a parte dele. Né? Isso aí, meu filho. Pega uma fronha, põe nos travesseirinhos, bora lá. Cada um tem que cumprir uma tarefa. E eu só tô mandando por enquanto. Mentira, não tô, não. Ó lá, gente. Já botei o fogão ali pra esquentar. Já escaldei. Hoje vai ser pato. Escaldei o pato. Esses aqui são pro feijão. Então, uma linguiça calabresa. E esse aqui é uma costelinha de porco que defumamos aqui, né? E esse aqui. E já pus o feijão aqui pra escaldar também. Então, feijão gordo. Um pato. Pato ao molho. Vai ser hoje pato, né, gente? Pato igual galinha eu vou fazer. E vou fazer uma polenta pra comer com esse pato também. Olha, que baixa a minha cabeça aqui. E aí, vocês tão vendo o outro lado. Geralmente vocês olham o lado da... O lado aqui que aparece da churrasqueira. Esse aqui é o lado que eu enxergo, ó. Quando eu tô cozinhando, eu enxergo isso aqui. E aí, a gente vai fazer. Hoje, o meu alê, uma comidinha, né, gente? Mas visita, ué. Vier pra cá, né? Tem um patinho. Agora, eles vão lá na vizinha pegar umas verduras. Porque minha horta tá devagar, né? E aí, o que que você quer, meu bem? A tia já tá? Não. A tia já tá aí fora, algum lugar. Não, vim. Buscar pra ligar lá, né? Pois é, eu não sei onde que ela tá. Tia! Ah lá, gente. Vai caceando com a minha tia. Vão lá na vizinha colher umas verduras. Porque eles gostam de uns verdinhos. Né? Uma salada bem caprichada. E como a nossa horta tá refez, não tá com coisa, né? Aí, eles vão lá buscar, ó. Vem lá. Oi. Ó, aquele ali é pro feijão. E aqui vai ser o pato. Só colocar o óleo aqui. Pra nós dar uma fritada nele. Gente, o pato já tá atacado. Pode variar um pouquinho, né? Esquentar bem gordura. Roda ali, ó. Vem lá escondada. Vem lá escondada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um bichinho Aqui é para o feijão, então aqui vamos colocar Na verdade tem mais carne que o feijão A gente vai fazer carne com gostinho A gente vai fazer carne que o feijão A gente vai fazer carne que o feijão Uma folhinha de louro, e isso que nós vamos tampar, tampar e deixar. Isso que é bem dentro da panela né gente, gostei, mas deixa eu ajeitar o cheiro aqui. Espera aí, deixa eu voltar. A gente vai virando né, ainda não cujo os temperos que eu quero só, eu quero dar uma dourada, a gente leva uma fritadinha, para dar um cheiro, aí eu vou cortar a cebola. E aí E aí Tá fritinho aí gente, tá fritando? Quanto fita ali vocês vêm para cá tá, vocês vêm para o outro lado aqui ó. Aqui nós vamos ajeitar vocês. Minhas barras aqui, e vamos. Agora Tenta até cuidar. A lixa tá fiada. Minhas barras aqui. 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 Vamos lá. Tá louco, quebrouco. Com a cebola. Aí vou colocar alho. Olha vocês de cima. Olha o jeito do balco. Peraí. Então vamos lá. Agora que eu faço de uma feitada aqui, né, gente? Ó, um patinho frio. Acho que é que dá pra fechar um pouquinho. É lindo, né? Acho que vou deixar fritar mais um bocadinho. Agora eu faço. Eu vou colocar alho. Minha patinha de alho ali. Não vai ser pouco não. Olha eu batendo a canela. Não fica brava comigo, né? Gente, eu gosto primeiro de fritar o alho. Mas nesse caso aqui não vou não, tá? Eu vou fazer tudo junto aqui porque... Alho, cebola. Acho que tá com um pouquinho de pimenta do reino. Essa minha pimenta sai tão fraca, gente. Parece que é bastante, mas não é, né? Olha ali na cebola. Vou colocar um pouquinho de páprica picante. Não quero mais uma pimenta, não estranhei. E vou colocar um bocadinho de colorau. Esse vai ser o meu tempero, tá? E o cheiro verde, né? Eu vou pegar... Minha tia foi lá buscar a salsinha e cebolinha. Ai, gente, tá tão quente esse cabo. Deixa eu perguntar. Eu não tenho luva aqui na chácara. Deveria, né? Deveria trazer uma luva. É que tá quente. É que eu não acho que a minha mão. Aqui a chá vai mexer. E vamos deixar fritar mais um pouco esse temperinho. Que aí foi a cebola pro fundo ali, ó. Deixa fritar mais um pouco. Aí, por último, eu vou colocar um pouco da cebolinha, da salsinha e o sal. Aí, vou jogar o cheiro verde. E o sal. Agora, pôr a água e feijão. O feijão já tá aqui. Pôr mais água. Aí, vou jogar o cheiro verde. E eu vou jogar o sal. Pôr pra lá. É quanto? vou colocar mais um bocadinho de água porque eu quero bastante caldo vou fazer uma polenta também vou colocar mais água e vamos fechar na pressão vamos lá esse cenourinho vai vir uma bequerrada e esse aqui o almeirão de molho olha que bonito couve e alface e pino também aí ele pegou uma uma rede para o lambari passou a rede dele para tirar esse lap passou a rede para o lambari hoje ele fornece lambari para restaurante lambarizinho caramba ele pega o saco de cebola você vê que tem lambari o saco de cebola cheio assim de lambari olha gente aqui eu vou fazer a polenta aqui o não aqui o feijão o arroz opa escureci o ceis espera aí vou limpar o ceis cuidado por lá o arroz não vou fechando na verdade eu vou puxar ele para cá porque e aqui está o papo cozinhando e minha sogra fez olha lá a sogra a bolinha já subiu ó minha sogra fez um pão gente ah meu Deus do céu minha vizinha mandou leite minha sogra está fazendo um pão café da tarde vai ser valendo hoje a minha vizinha mandou o leite ó já fervi obrigado Inês pelo leite está aqui e o outro eu coloquei ali tudo a palito de dentro e tem no bichinho ali ó minha tia está fazendo um petisco para tomar ele com cerveja a minha tia na verdade ela é manja da salada entendeu é a tia da salada olha aqui já que ela aqui está ó ó ó ó Meirão a cebola com o trem no bicho filha aperta ele mas tem na gaveta também tia filha aqui aqui e minha sogra está fazendo uma salada de frutos gente vai lá oi sogra vou pegar duas vou pegar ó gente os pão que minha sogra fez minhas armas hoje o café vai ser reforçado porque é leite da vizinha lá da vaca da vizinha e pão pão fresquinho vixi ó aí a tia está arrumando a mesa aqui bora lá vocês querem ver que nós vamos almoçar né então arroz feijão gordo um pato polenta e a salada da tinete e bora vamos almoçar eu peguei três eu peguei três ó eu peguei três ficou três peixes então não que me arrumem tá subindo olha lá ah hoje tem peixismo então olha 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 lá gente e agora estou empanando um franguinho frango mentira peixe estou empanando um peixe para nós fritar ó fica sendo peixe com os peixes ali seis peixes agora nós vamos fritar então aqui nessa mistura fubá e trigo ó e vou fritar lá e pronto achou a costela e a tia e a tia vai fazer uma costela de porco dá você acha pouco não achei será é pouco tem duas costelas pronto vou fritar agora gente estava um tempo tão gostoso mas hoje está bem calor aqui você vê né esse tempo doido hoje já estava muito frio hoje já está muito quente e assim vai oscilando né e eu vim aqui para dar uma olhadinha na uva ali vou mostrar para vocês como é que está a uva aí estava jogando uns pão ali para as galinhas e vamos ver o que o seu Cassiano está aprontando o Cassiano está mexendo ali e vou mostrar para vocês agora lá olha o canto dele eu sou apaixonada ah e também vou mostrar a flor que deu que o Cassiano tinha plantado lá na frente olha esse Cassiano plantou esse aqui aí em volta eu vou dar uma olhadinha está cedo ainda dá para olha e o Galizé para fora olha olha gente as Brumelha que dão ali também olha vamos ver aqui a uva está com caixinha já que pitiquinho olha lá está bonitinha mas parece que não está não é que ela está ela está formando ainda mas também que esse tempo maluco nem a uva sabe se vai se não vai olha quando ela está bem nascendinha é assim aqui as bolinhas aqui está vendo olha no meu dedo aí olha mas não sei achei pouca esse tempo desequilibrado também olha 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 da frente é mais esse pé esse pé aqui é o mais fraco todo ano ele é fraquinho esse último aqui olha não é muito forte coitadinho mas está aparecendo uns caixinhos gente bem tímido mas está aparecendo e cortamos e cortamos e cortamos esses dias a moreira aqui nasceu de novo vou tirar esse pacho daqui esse aqui é uma pitanga gente que eu plantei lá na minha casa o caixão deixou aqui se der certo vamos lá aqui ficou grande a bicha e ali é 11 horas aqui o caixão plantou também um pé de ameixa aqui nesse está vendo o lacinho ali aquela ameixa roxa né e olha que bonitinho que dá na grama que coisa mais linda eu sou apaixonada por flor roxa lilás é a minha cor predileta para flores não assim na vida na vida eu gosto de outras coisas mas para flor é roxa e geralmente dá essa amarelinha na grama mas esse ano deu essa roxinha olha que linda você vai andando e você acha ela pelo caminho e o homem está aqui arrumando a porteira e minha sogra vai lá essa aqui estava ali a capa de tudo aqui no vento estava ali está ali no seu saco para não andar com ele no seu pote depois jogamos eu vou lá vou ali dar uma olhada dar uma moral para a minha sogra ali ah e a gente embalou o pessegueiro lá conseguimos embalar um o outro eu não consegui embalar mas eu coloquei alguns saquinhos lá sabe para o passarinho não ficar vindo para ver se sobra um pêssego para mim então minha sogra está ali já pescou um baita de um bagre que é a minha sogra pescadora eu vou ir para te falar e meu outro tio está lá para baixo já vou filmar eles lá está cada um num canto aqui e olha eu fiquei lá em cima ontem eu fiquei cuidando do almoço fiquei todo o tempo cuidando do almoço enquanto a gente não chega lá embaixo vou conversar aí ontem eu fiz aquele almoço no fogão a lenha então eu fiquei o dia todo ali dentro de casa não saí levou cuidado das visitas fizemos aí depois demos uma passeada fomos ali na Inês ver a casa da Inês ver as flores dela lá e aí hoje a minha tia que está picando uma salada lá e ela vai fazer uma carne de porco para nós e depois eu faço arroz faço as outras coisas e hoje eu vou trazer as crianças no riozinho lá gente eu vou filmar eles no riozinho depois só esperar meu tio pescar um pouco ali aí depois eu trago as crianças para atrapalhar um pouco entendeu mas deixa ele pescar ali na tranquilidade na paz dele ali e vamos ver a minha sogra cadê o peixe? ah que a senhora levou já né mas a senhora pegou na pescando aqui? não tá não era vara que estava de noite olha só nunca pegamos acho que desse jeito sogra aqui a rolinha deixou não tinha nada ah aí ele falou assim é Sandra você falou que ia ser a campeã eu falei eu sou porque piscar cactilápio é uma coisa é bagre é o mais difícil foi por isso que eu me admirei eu falei não pois então eu estava lá aí joguei o anzol aqui e piquei daqui a pouco eu estava olhando a isca do Pietro aí Pietro falou assim o céu está puxando aí eu puxei só que eu vi que era bagre quando estava no barranco olha gente porque pegar bagre na pertilápia a gente pega assim pescandinho mas o bagre não pega ah não pega é difícil mesmo e ele brilha nossa imagina o tamanho do bicho eu vou trazer as crianças para nadar daqui a pouco o anzol então é então o horário de pegar bagre é cedinho amanhã né mas olha nem se mexe não está paradinho ah lá o tio desistiu já de pegar pegar o lambari só o que o senhor tinha feito antes o que o senhor tinha feito antes isso aqui assusta ah trocar então não ele vai trocar a boia vou tirar a boia a boia está assustando o peixe é ele acha que é outro peixe de certo né porque é uso pequenininho eu vou lá ver onde as crianças eu vou trazer eu vou trazer as crianças depois ele para tomar banho ai está tão gostoso hoje eu estou esperando só dar umas 10 horas que acho que ainda quer dizer está quase ó e o quero quero com a casa dele por aqui fica bravo com a gente vamos ver ó e nós com a árvore atravessada ali gente o dia do que tira lembra que estava só água esse dia aqui gente agora está ó está normal voltou a programação normal nossa está cheio o rio não sei não se vai dar para vir com as crianças está alto e com correnteza não sei vamos ver tem que eu entrar por meus pés ali eu mando o Cassiano entrar primeiro né e aqui a minha mina que está verdade está cheia de lama por causa da chuva que veio até aqui água essa aqui é a parte mais rasa do riozinho mas ele está altinho acho que vai bater no joelho não está aqui não está muito não só está com correnteza com bastante água ali dá para enxergar areia está vendo aquele trechinho ali é areia e aqui dá para enxergar até o fundo um pouquinho vocês não vão conseguir enxergar mas eu estou conseguindo enxergar o fundo parece um sino tem lente e o tio está só aqui nesse cantinho que ele está sentado aqui pegando com minhoca o zombari deixa eu ver como é que está o outro lado ali vamos lá gente ai ontem eu fui na horta esqueci de contar ontem eu fui lá na horta olha o buraco aqui ai sai bicho eu não me orei sai daqui acho que tem bicho aqui gente não para de me cercar será que é abelha ui se eu não me mordendo está bom olha aqui está com areia aqui é porque a água quando subiu a água esses dias deixou aqui ficou cheio de de água aqui ai acabou arrastando areia para cá olha que é areia e eu estou precisando de areia fazer um trabalho do Pietro lá então vamos lá para cima vamos subir olha minhas pedras um rochedo aqui e cadê a araucária que levou o raio ali ficou para a história vocês conseguem ver ali olha essa do meio vamos subir olha escutando o latido do Jake daqui minhas armas ai gente marimbonda estou saindo estou saindo e vou lá e vou lá para cima e se minha tia não precisa de ajuda e depois a gente vem para cá e aí oi 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 Gente, olha que linda Essa flor que deu Essa planta aqui Olha isso E a abelha ainda ali Tirando o néctar Mas ela vai sair Que linda, né? Eu quero mostrar pra vocês Aqui o Cassiano plantou Ontem eu tava aqui na horta E aí eu vim pegar alguma coisa aqui De repente saiu um bicho Correndo pra lá, gente Era um lagarto Tava embaixo da Fissales Comendo Fissales Ele não tá por aí, não? Não tá, né? E correu pra lá Não é, Bela? Vou mostrar ali Aquelas plantinhas que o Cassiano colocou Olha que linda Olha que linda É a minha cor preferida E junta as roxinhas ali também Que graça, né? Olha isso Linda, linda, linda Gente, acabei de receber a notícia Que minha sogra pegou mais um Vamos lá ver A veia tá aí Chamar ela de veia Só me xinga daqui a pouco Ela é jovem, jovem Mas a mulher Tava hoje Determinada Os carneirinhos Ô, carneiraiada Não chega muito perto, não? Já leva um corridão Cuidado aí Não vai me deixar cair Esse negócio pra baixo de novo Não vai deixar cair pra baixo Esse trem aí Pelo amor de Jesus Meu Deus Olha o tamanho desse bagre Sogra do céu Olha que tamanho Meu Deus Olha lá, gente Mais um Agora sim Temos um sopadão Vamos Vamos Olha lá, gente Vamos ver se essas crianças Vão ter coragem De entrar no rio Só com a supervisão De um adulto Os passarinhos lá Chegamos lá embaixo Pode ir, filha Só levantar o braço Quando ela vir Mas não vem, não Mãe vai junto Eu espanto Vem perto, mamãe Mãe Eu não vou chegar ali perto Aonde? Tem ovo Aonde que tem ovo? Tem ovo em um cantinho Tem ovo em um buraquinho Se chegar perto Ela pode Então, mas aonde que tá? Ih, não, chega perto Não, não vai vir, não Cadê o tio Roninho? Olha os carneiros Lá pra Outro lado Eu acho que o rio O rio tá cheio, hein Fala, mamãe Com a coisa eu piso Mamãe E vocês Vê se vocês querem entrar Não sei É, eu também não sei Vamos ver como é que tá, né A gente tem que dar só um passinho pra mim Cuidado, meu filho Deixa eu atravessar Cadê só que o tio Roninho tá lá Mas é aqui que nós temos que descer Porque é aqui que é mais raso Mãe, você atravessa o trapão? Ué, atravessa? Ali tá fácil Atravessar Agora tem uma escora junto É Tio, tá aí, filho? Não? Acho que o tio subiu já Ah, não sei Vocês vão entrar, hein Tá com muita correnteza, né Eu vou dar uma olhada aqui Você vai? Tio, deixa eu dar uma olhadinha aqui É, isso é mais fácil Parece que tá fundo Tá bem rindo Pula e sai com a correnteza Essa aqui é a correnteza Essa aqui não Mas essa aqui é a tola, né, mãe A tola Que vai atolar enquanto peixinho Olha ali, gente Aqui você vai atolar enquanto peixe Cadê? Aqui, ó Na água, hein Não bate Não vai muito perto Tá vendo? Uhum Aqui é bom pra buscar a lambari É, o tio tava pegando Ó, a sua avó tá vindo lá Acho que a sua avó vai pra água com nós Será que a sua avó vai ter coragem de tomar banho? Vocês querem que a mamãe entre lá pra ver? Eu não Se você quiser Então você filma aqui pra mamãe Ó, galera Ela vai entrar Eu não quero, filha Mas eu vou ver pra onde eu não ir Ó, tá com areia Mas não tá com barro O quê? Ah, afunda Melhor não vir Tem muita areia Eu vou entrar Mas afunda Eu vou entrar Não Eu quero entrar Deixa a mamãe ver a figura que tá Foi filha Não, galera O riozinho pra lá Aqui é afunda, tá? Aqui tá mais firme Pra lá Ali é mais firme Eu vou entrar de crocs Não, tem um troço aqui Pera aí Ai, é uma sujeira Eu achei que era um bicho Vai lá, Toné Pera aí Deixa a mamãe ver Que a mamãe tá esticulando Ó, aqui é coisa de areia Posso ir? Ai, ruim que a gente não enxerga, né? Não sabe se tem bicho vindo de baixo Pode vir, filha Mas pera aí Deixa a mamãe ir até você Ó, vocês estão vendo a fundura aqui, né? Aqui, ó Ah, agora o menino não é tão funda Não, fica se filmando Vem aqui, ó Pise nesse aqui Que aqui já é areia Aqui? É Pode vir Já é areia Ó, sogra Pra molhar as canelas é gostoso Aqui, ó É tudo areia Não tá com lama Vem Vem, Vietro Aqui, ó Pisa aqui Aí ele dá uma fundadinha aqui Porque a areia tá, acho que, muito fofinha Vai pra trás, Toné É, meu filho O bicho já tá te mordendo Meu Deus, entra logo Não, se eu entrar rápido na água, tá, dá O pior é as perebas depois que fica Venha, Pietro Tá gostosa Ó Gelada E daí? Tá quentinha a água? Super Ai, meu fofó Meu fofó vai ficar molhado Gelado Vamos Vamos aproveitar Aproveita Vai Deita aí Joga o corpo aí Ai, caramba Ai E também tem uma pedra Sem espirrar a água E eu não quero espirração É uma pedra Eu também acho É um bicho Sentir Não enxerga Eu tô sentindo Enxerga um pão É uma pedra Eu vou fazer É que a correnteza arrasta tudo a areia Mané, peraí Eu vou ter que beber meu chão Não, vai sair nadando na água Olha os carneirinhos lá Eles pula Vamos, gente Pra desmolhar o corpo Eu não Pela Vamos, gente O знаете É uma pedra Não Eu olho Vai Deixa a mamãe pegar a areia Essa areia é bonita Ela é brilhosa Aqui fica um pouco na água Peguei Ela tem uns negocinhos que parecem ouro, mas não é uma areia, é uma areia brilhosa. Olha a areia brilhosa, não parece ouro? Olha a lelê! Olha a lelê! Olha lá, vai você! Eu sou a clonoteza! Olha que linda! Eu sou a clonoteza mais magia do mundo! Aquele é o meu carneiro mais berrento do mundo! Passou um negócio na minha perna agora! O que era? Eu não sei! Era um peixe! Não era um peixe, era uma cobra! Mentira, não era uma cobra não! Fala se esqueça e já some daqui! Mãe tem um peixe! Morreu! Também, coitado! Olha, eu fico encantada! Eu acho que nem tá lama esses dias! É sério! Passou um troço nas minhas canelas, gente! Mas ela vai embora, né? Vai pra lá! Agora sai pra pra mim! Peraí! Peraí! Tem umas arinhas! Não vai pegar essa crocs! O crocs vai sair nadando! O crocs vai sair nadando! Tem um peixe! Ó o rocão na areia! Tem um peixe! Como brilha, né? É um choro, né? Tem um peixe! 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 Mentira! Será que foi? Tem um peixe! 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 Ai, tá muito boa! Tá muito boa! Deixa eu pegar meu celular de volta lá! Gente! Passou um negócio na minha perna ali! Que eu era um peixe! Uh! Era uma cobra! Que passou! Que bateu assim, ó! Eu, hein! Vou! Na dúvida! Mãe! Mãe ajuda aqui! Vem aqui! Não! A mamãe ajuda! Galera! A água tá fria! Ui! Vocês estão! Baixa a camiseta aí, minha filha! Ó! Até a minha sogra veio molhar os pés aqui, gente! Na hora de subir, é! Deixa que a vó segura! Pegue lá! É verdade, filha! Deus o livre! Você não pode ficar sem óculos! Olha lá! Viemos tudo molhar os pés aqui! Deixa pra sua vó! Eu sou a vó! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Peraí! Tirar a sujeira! Nossa! Não vai! Eu tenho tudo isso! Ó! Vão tudo com a correnteza! O Vieira tá quase caindo, gente! É sério! Ai! Ai! A gente vai pra correnteza! Vamos lá! Vamos sair daqui! É sério! Não vai! É só grudar no chão! Gruda a mão no chão! Eu vou! Eu vou! Ah! Não é! É raso também! É que ali afunda! É que eu não sei o quanto de areia que ele afunda! Porque tá meio fofa a areia aqui, ó! Aqui no canto! Ai! Eu tenho medo! Tem umas pedras aqui! É ruim não enxergar! Ó! Aqui é um banco de areia, ó! Aí aqui é fundinho! Tem pedra aqui! É! Tem um aqui no meio, ó! Apoia a mão no chão, filha! É só se agarrar no chão! É! Apoia a mão no chão, filha! É só se agarrar no chão! É! É! Vai até um pedaço ali e vem pra cá, ó! Vai andando, ó! Até onde dá a pé aí! Vai andando! Isso! Ó! Aí é rasinho, ó! Ali é raso! Não! Mas lá não vai! Ali não vai! Vem! Aí vem vindo daí pra cá! Tá um pouco na sombra aqui! Olha lá, gente! Pera aí! Vamos lá! Um, dois, três e já! É rasinho, gente! Ó, galera! Vou ser levado pela correnteza! Socorro! Socorro! Tô nela! Aham! Nada a ver! Cheguei! Vamos! Aproveita pra dar uns pulos aí! Tem dias que eu não molho a cabeça! Eu não molho até agora! Até agora! Até agora! Mole! Olha lá! A Fieta mergulhou! Eu sou o Fieta! O que tem a ver? Eu gosto de pisar em água! Vai! Eu tô nela! Eu gosto de pular em água de lama! Eu sou a Pepa! Bora! Aproveitando um pouquinho! Vamos! Vamos subir! E esse foi o vídeo de hoje! Espero que tenham gostado! Um beijo! E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!